Nós já estamos de volta e olha gente, o medo dos escorpiões e também da febre amarela, né? Tá fazendo com que muita gente instale telas contra insetos nas janelas de casa. Já pensou em fazer isso? Tem muita gente colocando, né? Vai lá pra deixar a janela vedada pra evitar a entrada de insetos e também animais peçonhentos. Bom, em Arasatuba, o trabalho dos profissionais que fazem esse tipo de serviço aumentou quase 60%. Vamos dar uma olhada. Foi por meio de uma notícia no jornal que Floresval resolveu dar vida a um novo negócio em Arasatuba, no interior de São Paulo. O microempreendedor começou a confeccionar telas contra insetos no quintal de casa. E de lá pra cá, demanda só aumentou. Mas o destaque maior foi nos últimos meses. A procura pelas telas cresceu 60%. Por exemplo, foi na casa de um senhor que ele tem que trabalhar na casa dele de sapato e meia porque não consegue ficar sem tanto bichinho que tem pra atrapalhá-lo, entendeu? Não, eu preciso colocar na minha casa que eu não aguento mais. Então, é necessidade. E principalmente as mães que têm nenenzinho pequeno. É uma preocupação muito grande. Uma pesquisa feita pelo SBT Interior com empresários do setor também comprova o aumento na demanda. A venda dessas telas nos últimos dois meses cresceu em torno de 30% nos estabelecimentos. Apesar do crescimento, o motivo da procura não é nada bom. Afinal, o trabalho tem crescido porque a população está com medo. Em Arasatuba, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado foram registrados na cidade mais de 500 acidentes com escorpiões. E este ano já foram 15 casos. Além da preocupação com os animais peçonhentos, as pessoas vêm tentando se proteger por meio das telas também do mosquito que transmite a febre amarela. Foram contabilizados pela Secretaria de Estado da Saúde 40 casos em um ano no estado de São Paulo, com 21 mortes. Quem decidiu investir no equipamento como forma de prevenção, agora diz estar mais tranquilo. Coloquei por toda a casa, em todos os cômodos, tem a telinha e elas ficam fechadas o tempo todo. Por conta de escorpião que nós encontramos aqui em casa e também outros bichos. Agora com a febre amarela é mais um motivo para a gente se preocupar. Então eu coloquei em todos os cômodos e acabou o meu problema, acabou. Marco, proprietário deste salão de beleza, afirma que os inimigos vão ficar bem longe dele e dos clientes. Tem que tentar se proteger. Eu acho que qualquer recurso que a gente tenha para tentar inibir a ação deles, eu acho que vale.